Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o fundamento, eu vou mostrar, na verdade vou mostrar como faz a regulagem de válvula de um carro, qual que é o princípio da regulagem de válvula de um carro, sem precisar usar ferramentas de fasagem do motor. Se eu quiser colocar esse motor aqui, por exemplo, se eu quiser colocar ele no ponto, para poder inserir a corrente de comando, eu conseguiria fazer sem ferramenta. Se eu precisasse fazer esse mesmo serviço para colocar a corrente dentada, eu conseguiria fazer da mesma forma sem ferramenta também. A única coisa que eu precisaria fazer é tirar a tampa de válvula. Como desse carro aqui já está fora e de alguns carros também não é tão complicado de retirar, vou mostrar para vocês qual que é o fundamento de colocar o carro no ponto motor superior, o primeiro cilindro, ponto motor superior no tempo de compressão, que é nesse tempo que a gente coloca o carro no ponto para poder fazer a inserção de corrente de comando ou correr dentada, seja o que for. Porém, eu vou mostrar outro detalhe aqui, eu posso colocar tanto o primeiro cilindro, quanto o terceiro, quanto o quarto, o segundo, qualquer um deles eu consigo fazer essa visualização aqui sem problema nenhum e tem o passo a passo de como chegar nesse ponto. Eu vou mostrar para vocês, me falam se vocês vão gostar do vídeo aí, que se tiver uma boa aceitação pelo pessoal, eu vou mostrar como funciona isso, qual que é o conceito dessa parte, porque eu sei que tem muitas pessoas que não tem a menor ideia de como isso funciona. Sabe como colocar a ferramenta de fazagem, mas não sabe o porquê que ele tem que usar a ferramenta de fazagem. Vou tentar fazer esse vídeo aí sem cortes, hein galera? Aqui está o motor do Honda Fit 1.4 e esse carro, para a gente fazer o ajuste de válvula dele, ele funciona da seguinte forma, eu tenho que deixar o cilindro no ponto morto superior no tempo de compressão. Eu vou fazer isso da seguinte forma, eu vou conseguir mostrar para vocês que o cilindro está no ponto morto superior corretamente e depois eu mostro se ele está no tempo de compressão ou não. Esse carro aqui, por essa polia onde fica a corrente de comando, ele vem à descrição. Porém, eu vou fazer diferente hoje. Vou pegar um pano aqui e vou até tampar isso aqui, não vou precisar verificar isso aqui não. E vou escolher um cilindro qualquer aqui para poder deixar no tempo de compressão. Por exemplo, eu vou deixar o segundo cilindro aqui, bacana? O segundo comando. Tempo de compressão, ponto morto superior. Devo errar por questão de milímetros, tá galera? Milímetros. Vou usar uma ferramenta grande dessa aqui para poder girar o vidro a brequim. Vou mostrar aí tudo para vocês, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar o vidro a brequim várias vezes. Vou mostrar para vocês que eu estou girando ele várias vezes. Às vezes o pessoal pode não acreditar, mas tem como fazer isso, hein? Olha, se eu não vou ver ele girando várias vezes aí, ó. Dá para ver o comando balançando aí? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse carro, o segundo cilindro, no ponto morto superior, no tempo de compressão. Lembrando que o carro tem quatro tempos aí, que é compressão, admissão, exaustão e... O segundo cilindro já está no ponto morto superior, no tempo de compressão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, com o relógio comparador, hein? Vou colocar ele aqui, no segundo orifício. Relógio comparador. A segunda vela. Isso sem olhar aqui o comando, viu galera? Lembrando que o comando aqui está tampado. Vamos ver por quantos centésimos de milímetro que eu errei isso aqui, hein? Vou resquear aqui. Aqui, está próximo do... Aí, começou a mexer o ponteiro, então ele já encostou lá no pistão. Deixa eu ver se está dando para enxergar bacana aí, né? Vou fazer o seguinte. Vou colocar o zero próximo de onde o ponteiro está aqui e já vou girar o virabrequim dessa forma aí, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou girar o virabrequim no sentido anti-horário. Bem pouquinho. Praticamente ali uns dez décimos de milímetro. Seis décimos de milímetro. E depois eu vou girar ele no sentido horário novamente. Aí vocês vão ver se eu errei ou não. Esse ponto superior. Vou começar a virar ele agora, hein? Ó. Cinco centésimos de milímetro. Agora eu vou virar para o outro lado. Vamos voltar um pouquinho. Ó. Hoje eu errei por muito, hein? Fui desatento. Errei aqui por vinte centésimos de milímetro. Vinte centésimos. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado que fizesse ele com um pouquinho mais de calma, eu erraria isso aqui por muito pouco. Agora eu vou explicar para vocês se esse erro foi grande ou se foi pequeno. Eu errei aqui o ponto superior desse carro. Eu errei ele por vinte centésimos de milímetro. Vinte centésimos de milímetro, você pega um milímetro. Não é um centímetro não, hein, galera? Você pega um milímetro na régua, divide ele por cem. Eu errei vinte partes dessas. Pega um milímetro, divide por cem. E pega vinte partes de um milímetro. É muito pouquinho, entendeu? Para vocês terem ideia, essa regulagem aí é menor do que a regulagem das válvulas de admissão desse carro. Ela vai, se eu não me engano, com vinte e cinco centésimos, vinte e oito centésimos de milímetro. Alguma coisa assim. Então, eu errei por menos do que a regulagem de válvulas desse carro. Se eu precisasse regular a válvula desse carro, como eu sei que aquele pistão ali está no tempo de compressão, eu poderia regular ele sem problema nenhum. E aí vem um porém. Tem muitas pessoas que não sabem regular a válvula desse carro, que tem dificuldade, que acham que precisa de ferramenta da NASA, aquele negócio todo, e não tem necessidade. Você tem que ter o fundamento, você tem que ter o conhecimento para saber o que você está fazendo. E aí, se você tiver esse fundamento, você vai executar o serviço com muita tranquilidade e com um grau de assertividade muito alto. Bacana? Agora, me fala o seguinte, onde vocês preferem ver esse vídeo do fundamento, como funciona aqui? Tem duas plataformas que a gente pode oferecer ela. A gente oferece ela no YouTube, a gente pode, quer dizer, duas não, tem várias, né? Pode oferecer ela no Instagram e nós temos também um conteúdo aí que é pago. Porém, está tudo concentrado nele, está tudo concentrado. Você não vai ver ele picado como vê no YouTube. No YouTube, a gente passa um pouco um dia, um pouco outro dia. E se a pessoa tiver paciência em procurar também, vai conseguir encontrar tudo. Porém, o conteúdo pago está tudo no mesmo pacote. A pessoa pega ali uma série de uma hora, uma hora e meia, ela vai descifrar tudo com muita facilidade. E você já viu fazer esse tipo de coisa? Colocar no ponto muro superior, sem usar a ferramenta, numa velocidade dessa? Errei por pouco ali, muito pouco. Porém, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, eu erraria muito menos. A diferença seria muito pouca. Coloca a sua descrição aí, o seu comentário. O que você achou dessa forma de colocar o carro no ponto muro superior. Vocês me falam aí. Um abraço. É, galera. Estava acabando esquecendo aqui de... Acabei esquecendo de mostrar para vocês. Esse carro, esse Honda Fit, tem como você conferir na polia qual o pistão que está no ponto muro superior no tempo de compressão para você fazer a ferramenta, fazer a fasagem do motor. Para fazer a regulagem das válvulas. Tá? Ele mostra o cilindro que está no ponto muro superior. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui, ó. Da mesma forma, está com... Ainda está no ponto muro superior, ali próximo de 20 centésimos de milímetro. Foi onde eu errei, tá? Porém, lá na polia do comando, se a gente observar aqui, está mostrando um dois, está vendo? Então, se eu tivesse que fazer a regulagem das válvulas, seria no segundo cilindro. Porque ele está no tempo de compressão. Isso aí é só para mostrar para vocês que o acerto aqui foi praticamente que 99%. Bacana? Um grande abraço aí. Tchau. 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 Tchau.